Fala galera, uma Ecosoft na Área Manos trazendo pra vocês mais um vídeo místico aqui rapaziada. Vídeo de que? Hoje a gente vai lá na Área 51, é isso mesmo que vocês estão escutando mano. Nós vamos tentar invadir lá, entendeu? Tomara que os homens não venham atrás de nós. E eu tô aqui mano com a Muncélago, muito da linda. E o nosso amigo ali tá com uma réplica de Most Wanted, muito bonita também. Vamos lá ver isso aí. Então já deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Lembrando a vocês que eu estou em live na The Live, tá? Todos os dias, às 15 horas da tarde. Então na hora que tem vídeo esse vídeo aqui, baixa o aplicativo da The Live e vem pra cá irmão. Porque é muito seguidor que nós temos aqui. Vamos chegar a mil seguidor aqui pesado, beleza? Conte pra vocês, vambora né mano. Vambora? Vou botar aqui na câmera de dentro, no Célago. Tá ligado? Ó o rolezinho aqui hoje é com. O rolezinho hoje é abusivo. Vai na frente aí, vai na frente aí, tá marcado pra você. Pra galera via BM. Calma, mas também não precisa acreditar muito assim não. Ó o Kifab, é bem ligado Kifab. Vambora mano. É por causa que eu tô sem controle de aceleração. Ou acelera tudo ou não acelera nada. Ou não acelera nada, é? É. Mano do céu, nós vamos passar aqui pelo deserto do sal. Tá ligado? Pesado. E tá anoitecendo. Será que nós vamos chegar lá e já tá de manhã mano? Vixe, começou a chover. Tomara que não neve. Tomara que não neve lá. Um trem velho! Nossa senhora, eu achei que você ia morrer velho. Juro pra tu. Juro pra tu que eu achei que você ia morrer. Também que eu tava andando na manha, né? Então não é rapaziada. Eu achei que ele ia morrer. Quem achou que ele ia morrer também aí? Falei, morreu. Passou, nasceu de novo você agora, hein mano. Nasceu de novo. E era poucas ideias ali. Ele ia mastigar ou se? Ah mano, tá nevando. Agora tá nevando? Tava chovendo. Aí agora tá nevando. Eu sabia, quando o tempo fechou daquele jeito ali, eu achei que ia nevar. Eu jurei pra você que ia nevar. Bora, vamos dar uma esticada nessa bicha aqui. Vamos ver quando quem tá dentro. Ó, alguém mandou um lemo aí, eu não vi gente. Me perdoa aí. Vamos embora. Daquele jeito. Vamos dar uma esticada na criança. Mandando aquilo, né mano? Mandando aqui, sabe? Esses carros são mais tranquilos. É, não, eles são muito na mão, né véi? Eles andam muito e são muito na mão. Olha, ô véi. Eu não entendo o porquê que o The Crew falou assim. Não, vamos colocar umas paradas na tela na hora que o cara estiver andando a 400km por hora. Legal? Pra foder logo por ele, cara. Opa! Não é, véi. É a parada passando na tela o tempo todo aqui, mano. 31km, mano, pra gente chegar lá. Tô indo na manha pro meu carro aqui que eu tô querendo acabar essa neve pra gente ver. Porque senão a gente vai ver o disco voador coberto de neve, tá ligado? Pra gente conseguir chegar lá na área 51. Se os homens não pegar a gente antes, tá ligado? Tô dando uma raspada aí, ó. Tô dando uma raspadinha, né mano? Tava começando aí com a live, vendo pra todo mundo aqui. Bora. Andando quente, filho. Muncela Guzona, pá. Antônio Dentro, aquilo tudo. Pá. Não, já deixou o like, já deixou o like. Não demorou. Já compartilhou com o amigo seu nome. Fala assim, mano. O Microsoft vai achar o disco voador lá na área 51, perda. Melhor a stream aí. Vamos ver se isso tá aí de papel. Eita, pera aí. Porque você tá do meu lado e tem um caminhão na minha frente. Vai lá. Vou botar na caminhão. Vai, acelera a stream aí pra nós ver. Eita, pera. Calma, calma. Morreu, eu não morri não. Não, eu também não. Deixa, deixa. Aí, achamos um retão. Achamos um retão. Não dá pra... Ela tem 7 machos e não dá pra ficar passando ele não. Obrigado. Acho que o meu tem só 6. Só 6 marchas. Essa aqui. Eu tô achando que descarregou ali a vovó quando tava no volante. Porque ela tá travada aqui. Pera aí, para aí, para aí. Eu resolvi esse vídeo. E aí, rapaziada. Voltamos aqui com o nosso veículo. Entendeu o que aconteceu, os probleminhas. Descarregou a bateria do veículo aqui. Aí a gente já botou a carga no vídeo de novo. E vamos embora pra área 51, irmão. E a neve ainda não acabou não. Não acabou ainda não. Tava torcendo pra ela acabar, tá ligado? Vamos, meu filho. Tô com pressa. Calma, moleque. Tô costurando. Vamos, nós pegamos um horário de pico. Direto, né? Pessoal, eu sempre, quando tá com um carro, pego o horário de pico, mas com a moto, não. Com a moto, nunca pega. Mas com o carro, sim. Com o carro, sim, né? Meu sonho era pegar com a moto aqui, velho. Segue cortando todo mundo. Tá ligado? Não é a foda. Fazer o quê? Deixa pra lá, né? Bora. Bora que tem 21 quilômetros ainda pra nós ir embora. Pra nós correr. Bora, 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 bora. Só bora. Eita, que triptão isso. Não vai na contramão, não. Vamos tentar fazer as costuras aqui, que as costuras é mais alta. Eita, morri. Eita, quase. Peguei um posto. Pra mim, você jogou ele todo pra fora. Pra mim, não. Bora, meu filho. Tô atrasado. Ah, mano. Você passa na frente do cara. O cara vai cair, é eu, velho. Bora. Vai cair, mas chega lá. Eita. Eita, noaice. Vambora. Eu tô doido querendo que acaba logo essa neve aí, velho. Também. Porque dependendo da rua que você vai, você não sabe, mano, se... Tá ligado? Tipo, você vai de um lado, você vai do outro. O que que rola? É foda, mano. Bora. Passa aí na frente, velho. Vou passar? Vou ir, né? Vou passar. Bora. Bora. Bora, bora. Bora, bora. Porque eu acho que hoje a gente vai chegar à noite. Tá bom chegar de noite, mano. Olha a lua, velho. Que linda. Tá lá. Olha como é que ela tá. Oi? Ô, lua cheia, ó. É o Elambezame. Esse caos, ele se chama. Ô, Elambezame. Corri! Hoje tá foda, mano. E eu vou começar a banir um povo que tá flodando aí, hein. Hoje eu tô assim. Vai, vai o caixão de novo. É. Ó o caixãozinho rolando. Eu vou botar uns meninos como moderador aí. Na hora que eu começar uns fodador aí, mano. Tá ligado? Eu vou fazer um concurso. Um concurso moderador do mês. O cara vai ser moderador um mês só. Aí se ele for bom, ele renova. Vai ser da hora. Bora. Caramba, velho. Essas pistinhas aqui é difícil, velho. É. Também na neve, também, né? A gente enxerga metade dela só. Na neve, de noite. A lua tá cheia, rapaz. Tá parecendo de dia. Hum? Vai dar um climão. Vai dar um climão, né, velho? Tá vindo junto aí, ô, Moti Mano? Tô vindo aqui na escola. Aí sim, Moti Mano. Na escola. Bora. Aquela acelerada boa. Bora. Bora, tá fazendo uma esticadinha. Tô vindo aqui. Rapaz, Moussela, Moussela, tá gostosa, hein? Carrinho de luxo. E é. A M6 também tá. São carros de corrida, né? É pra você esperar um carro descer. Pão de curto. Pão, né? Ela é muito gostosinha, velho. Tá sem gasolina. Tô sem gasolina. Pera aí. Basta esse aporte, né? Basta 10 reais de pódio. Não vai dar nenhum risco. Não vai dar nenhum risco. Não é o que tem real, hein? Comum mesmo. Se você pode não, que eu tô com... Rapaz, essa crise tão de coronavírus aí, tá acabando comigo, rapaz. Dá uma moral aí. É, rapaz. Tão até uma plataforma nova aí que eu tô jogando aí. Porque, tá ligado? O YouTube não tá pagando. Eu tô lá na The Live. É, mas, mas... Isso aí, Soprantista. Tranquilo. Bora. É, botou o diesel pra nós aí? Então tá bom. Bora. Diesel. É, ué. O diesel é mais barato, né, Zé? Diesel. Aí, ó. O motor vai nem fumar. Tá maluco? Aí, a gasolina do cara é boa, rapaz. Ah, tá maluco? É a gasolina misturada com o diesel, rapaz. Que tudo. Aí, ó. Pô, acabou a neve. Graças a Deus, irmão. Acabou. Aí, ó. Pô, o posto foi sagrado, velho. Postinho sagrado. Postinho sagrado. Falta um pouquinho pra nós chegar lá, hein, mano? Vamos chegar lá de noite. Meu Deus do céu, velho. Que pieda. Ó. Uma hora dessa aqui, ó. 5 quilômetros da base. Já era já com o pessoal tá atrás de mim. Já era pra ter vindo aquela vanzinha parada ali e falada assim, E aí, irmão. O que você tá querendo aqui, não? Nós estamos só vendo a vista. É muito visto. Eu não sou um turista. Eu vi um filme esses dias na Netflix. A Netflix não tá me pagando pra falar isso, não. É que eu vi um filme lá. O nome do filme? Não, foi no Prime. Foi no Prime que eu vi. Foi no Prime. Prime também não tá pagando nada, não. É... Depois que eu procuro o nome do filme. Área 51. Dois demais o filme, velho. Dois demais. O filme é esparrado, velho. É fora de hora. É outra hora. Tá, mano. Ó, estamos chegando já na Área 51. Já tô vendo uns pra ele abandonado aqui. Tá me dando medo isso aqui já, rapaz. Não, Zé. Já tamo aqui, já tamo aqui mesmo. Já tamo dois quilômetros. Vai voltar a 30 quilômetros. Depois de já tá chegando o negócio. Rapaz, o que é que é um peito pra quem tá cagado, rapaz? É, ué. Já tá aqui mesmo. Vamos embora então, bora. Vamos embora então. Seja que Deus quiser. Já era pra ter alguém aqui já enchendo o saco, hein. Bora. A estrada aqui já era pra ser de chão. Sei lá. É esquisito aqui. Acho que esse pavimentou o bagulho, mano. Acho que esse pavimentou o negócio aqui já. Hã? É. Os caminhões deles passarem, né? Caminhões? Não, mas... Passar. É o que eu sei. O que eu sei, os caras chegam lá de avião todo dia, mano. Os caras vão trabalhar todinho de avião. Também não? Não, mas... Tentei que esse caminhão fala. É lá na... É lá em Los Angeles. Eu acho que é lá em Las Vegas, eu acho. Que é o aeroporto. Aí eles sobem no Las Vegas, tá ligado? E descem aqui todo dia e sobe de novo, tá ligado? Pra trabalhar. Buloso, né, velho? Nossa, tem que ter a... Nossa, tem que ter permissão em escambar o... É cabuloso. É uma das áreas mais perigosas que tem, né, mano? Tipo assim, que pesado o avião. Eita, mano, é uma das motes, ó. Opa, dá aquela rampadinha ali. Você tá doido? Eu perdi a suspensão, os pneus, as rodas, tudo, né? Eu só ouvi o caralho. O KM, Zé, por meio aí do role aí. Ouro. 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 Rapaz, que estradinha chata. Não é estrada pra acelerar, não. Aqui, ó. Imagina aquela estradinha do... Se fosse aquela camioneta aqui do lá, vê isso. Aqui, só vira à direita, não é isso? Deixa eu colocar na câmera de fora. Será que é ali? Mano seu céu, olha aqui que nós estamos comando. E lá na área, ele perdeu. Como é que não existe a suspensão mais? Não. Agora não existe a câmera mesmo, não. A suspensão pra aqui. É ali mesmo, velho. Cuidado, vem com a quebradinha, vem com a quebradinha. Cheguei, cheguei. Não, 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 não. Vou tirar a câmera, velho. Cheguei de surpresa. Amalo, esse carro foi feito pra isso aqui, ó. Ainda bem que não chegou de dia, porque o Neon ia chamar a atenção à noite. É. Olha lá, mano, olha lá, que doideira. Olha lá. Tá vendo aqui, ó? Pela cerca. Olha lá pela cerca. Olha lá pela cerca, que foda. O ador lá dentro, velho. Tá vendo? Mano, vamos cortar essa cerca aí. Vamos entrar aí. Eu acho que não tem como abrir a cerca, não. Ah, tem, velho. Tem, tem, tem. Joga o carro em cima pra colocar a massa. Parece que eu tenho um, rapaziada. Os caras devem pra dormir, né? Porque é cedinho. É porque nós chegamos dia de manhãzinha, né? Mano, que foda. Olha lá, que foda, viado. Olha aquilo, mano. Olha aquilo, velho. Pera aí, pera aí, pera aí. Cheguei, cheguei, cheguei. Dá pra entrar mais. Dá pra entrar mais. E eu aqui, ó. O que é pra sair daqui? Eita. Não dá pra ir mais, não. Ah, não. Mas como o vídeo é meu, pera aí, dá sim, dá sim. Só a gente fazer um, uma embolada aqui, quer ver, ó. Pera aí. Fazer assim, ó. Lugar aqui. Aí eu vou ligar o Transformers. Aí, vou tentar pousar lá dentro. Pera aí. Ah, vi, é poucas ideia. Vou deixar meus inscritos sem ver aquela nave espacial ali, nem fudendo. Cai. Cai lá dentro. Cai lá. Cai aqui dentro. Cai aqui dentro. Que foda, velho. Eu não sei se eu cheguei com o helicóptero. Quase que eu lembrei o trem tudo aqui agora. Aí. Tô aqui dentro, tô aqui dentro. Eu tô tentando chegar com o helicóptero. Made in. Não. Vou suicídio. Nossa senhora, doidão. Aí, nós entra, filho. Tem boi, não. Olha o tamanho dessa bicha, velho. Será que dá pra subir em cima dela? Ó, tirar uma print em cima dela é tudo que eu quero. Eita, quando troco de carro. Ah, velho. Eu tô subindo em cima da nave espacial, velho. Me respeita, senhor. Me respeita, quem manda aqui é eu. Aí. Achei uma nave espacial, meu amigo. Aqui, você só vê isso aqui no canal Microsoft, o canal de entretenimento. Olha isso, senhor. Olha o tamanho dessa bicha, velho. Eu falei que eu ia botar o carro lá dentro. Me respeita. Rapaziada, vocês curtiram isso aqui, mano? Se vocês curtiram, deixa muito like aí, porque esse rolê aqui foi insano, Zé. Esse rolê aqui foi doideira. Demorou? Pra quem tá na The Live, pode continuar na The Live. A gente vai gravar mais vídeos. A rapaziada que tá no YouTube, mano, quer participar na The Live, chega pra cá. Beleza? O link, eu não posso colocar o link na descrição, mas tá aqui embaixo, ó. TheLive.tv barra Microsoft. Venha pra cá você também. Vem. Demorou? Fiquem com Deus. Até a próxima aí. Falou. Fiquem com Deus.